Olá, eu sou a Tia Lu, hoje nós vamos fazer essa boneca, a boneca Emília, e também eu vou deixar essa sugestão de atividade. Agora eu vou mostrar os moldes, tá gente? Aqui é a cabeça, eu já cortei no EVA, o corpinho da Emília, aqui o cabelo eu fiz em três partes, essa maior eu cortei no laranja, essa outra eu cortei no vermelho, e aqui eu fiz a margem, o contorno, com o giz pastel amarelo. Essa parte menor eu usei o giz pastel vermelho. Eu cortei essa faixa verde para colocar na cabeça dela, aqui estão as meias, os sapatos eu cortei no EVA vermelho, e aqui é o bolso. Para o vestido, eu fiz assim, eu colei com a cola instantânea, o EVA amarelo com o EVA vermelho, e aqui, olha, é a mesma coisa, só que, essa parte aqui de cima, eu vou deixar assim, o amarelo e o vermelho. E na parte de baixo, vai ficar assim, olha, o vermelho na frente, depois o amarelo. Agora, gente, eu vou passar a cola aqui, e vou unir essas duas partes. Aqui, eu coloquei um pedacinho de vidro, para não estragar o meu forro. Eu já colei, gente, agora eu vou passar o vestido, tá? Esse daqui é o meu molde, eu vou passar assim, olha, vai ficar amarelo, vermelho, vermelho e amarelo. Já passei o risco, agora eu vou recortar e volto. Aqui, eu vou usar esse lápis de cor, é um lápis de cor comum, tá? Agora, eu vou usar apenas para fazer a marquinha aqui da roupa, então, eu vou usar esse branco mesmo, porque ele não tem a ponta macia, então, ele vai deixar apenas a marca, ele não vai colorir. Aqui, eu vou deixar apenas desse jeito, o bolso, eu vou colar aqui. Aqui, eu coloquei apenas um pouco de cola. Agora, então, vamos montar a nossa menina. Aqui está o corpinho, eu vou colocar primeiro o vestido, depois a gente cola a cabeça. Aqui, é preciso ver, tá? Se o braço vai ficar encaixado direitinho aqui no espaço aqui da manga. Aqui já ficou certo, então, eu colei com pouquinha cola o vestido. Agora, eu vou colocar essa parte aqui da cabeça. Eu deixei aqui, olha, mais alto para poder colocar a cabeça mesmo, tá? Vou colocar um pouquinho de cola. Os cabelos, eu vou aqui posicionar. Essa parte aqui, eu vou deixar debaixo, tá? Dos cabelos, porém, eu vou posicionar primeiro, depois eu colo. Olha aqui, esse cabelo pode ficar desse jeito, ou nós podemos colocar uma parte amarela debaixo desse vermelho aqui. É, eu vou fazer assim, tá? Eu deixei para fazer aqui junto com vocês, porque é assim, uma dica. Se não quiser colocar, deixem apenas essas três partes. Mas, aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu apenas vou passar um pouquinho de cola. Não vou colar essas pontas aqui, tá? Vou colocar aqui sobre o EVA amarelo. E aqui, nós vamos cortar, deixando uma margem, tá? Deixando, então, gente, na verdade, um contorno aqui, olha. Pode ficar bem estreito, tá? Aí, cada um vai fazer do seu jeito. Do jeito que acha que fica mais legal. Se não quiser fazer também, como eu disse, não vai precisar. Porque, do outro jeito, também já estava legal, tá? Vejam aqui como ficou. Como sou eu quem elabora os meus moldes que eu uso aqui no canal? Então, eu vou sempre modificando, tá? Vou inventando e vou aí compartilhando com vocês as minhas invenções. Vamos ver agora se vai ficar mais legal ou não. Olhem aqui, gente, como ficou. Eu gostei desse jeito. Aqui, nesse menor, eu passei os de pastel vermelho. Nesse outro, eu não vou passar. Eu achei que, assim, ficou o amarelo mais claro. E realçou mais ainda esse cabelo vermelho e também o laranja. Então, eu vou deixar desse jeito, tá? Só vou agora posicionar para a gente poder colar. Na verdade, já está aqui do jeito certinho. Vou passar a cola. Tá? Então, eu vou deixar desse jeito. Eu vou passar a cola. E aí, eu vou usar esse modelo aqui, tá? É de olhos, vou colocar, tá? Vou posicionar e já vou colar. E aí, eu vou posicionar as meias. Eu deixei para vocês os desenhos nos moldes na mesma posição que eu estou usando aqui. Aí, vai dar bem certo, tá? Todas as peças, as meias, os sapatos, já está tudo na posição que deve ser colada. Olha aqui, eu colei e deu tudo certinho. Nós vamos depois finalizar o rostinho, mas antes eu vou montar a árvore com vocês. Olha aqui, gente. Na sugestão de atividade, eu deixei aqui a boneca Emília e deixei também essa árvore. Aqui, as crianças vão poder colorir. Eu vou deixar, na verdade, duas sugestões com a mesma atividade. Uma delas, eu vou fazer aqui o desenho do rostinho, tá? Para a criança colorir. E a outra, eu vou deixar o rostinho como ele está aqui, para a criança completar do seu jeito. Então, aqui, ela vai desenhar, né? O nariz, os olhos, a boca, do jeitinho que a criança consegue. E depois, vai colorir. Aqui está a minha boneca. Vocês podem ver. Eu fiz, né? Bem parecida com a sugestão de atividades. Eu elaborei o molde, tá, gente? Eu elaborei a atividade. E vou compartilhar com vocês, porque a minha felicidade é essa, tá? Compartilhar. O mais importante é que desenvolver é poder compartilhar. Agora, nós vamos montar essa árvore, tá? Estão aqui as minhas peças. No molde, também, eu já vou deixar na mesma posição, tá? De colar. Então, está aqui o tronco da árvore. A copa da árvore. Eu fiz aqui, é bem simples, tá? Essa árvore, mas tem outros modelos de árvores aí no canal. Vocês podem trabalhar também colagem e levar as peças já recortadas para que as crianças possam fazer a colagem. Eu usei esse furador aqui e fiz esses círculos. Nós vamos colar aqui. É o botão, tá? Do vestido. Porém, vocês podem usar botões mesmo, tá? Aqueles botões para roupas de bebês, né? Bem pequenos. Vocês podem estar usando. Tá? Olha aqui, gente, como está ficando a nossa boneca. Eu já fiz essa boneca de tecido, gente. Mas, quando eu fiz, eu ainda não tinha canal. Mas, pretendo ainda fazer, tá? É a boneca de tecido. Fica também, assim, uma graça. As crianças gostam bastante. Eu fiz essas flores com esses dois furadores e agora eu vou colocar aqui. Nessa outra eu desenhei as flores e aqui eu vou colar. Tá? O que é um ThePodê pro scopилась? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou usando esse lápis de cor, esse daqui, tons de pele, e aqui eu estou fazendo cílios. E aqui eu estou usando esse marrom aqui mais claro, mas pode usar outro também, tá? É, olhem aqui, esse daqui é um pouco mais escuro, vou passar ele aqui um pouquinho, mas aí vocês é que vão decidir qual cor usar. Se quiser escurecer mais, é só molhar a ponta do lápis. Para o desenho do nariz, eu vou continuar com esse aqui mais claro. Com esse mesmo lápis, eu vou fazer três pintinhas aqui no rosto. Eu coloquei um pouquinho de água, vou molhar aqui a ponta do lápis e vou passar apenas aqui nas pintinhas. Para a boca, gente, aqui eu estou usando um lápis de cor, ele também tem a ponta macia, porém não é essa marca. Aqui eu vou apenas fazer um risquinho, tá? Não vou fazer a boca muito grande. E também eu não vou fazer o desenho aqui, tá? Eu vou apenas fazer esse risco mesmo. É, vocês podem fazer o desenho da boca aí, do jeito que vocês acham que fica mais legal. Mas aqui, é, eu vou também finalizar aqui, olha, nas laterais, tá? Com risco. Mas não vou fazer nada aqui nessa parte, não. Eu vou agora passar um pouquinho de giz pastel aqui no rostinho dela. Já passei no meu dedo e agora eu estou espalhando aqui. Eu coloquei nesse dedo aqui, gente, porque aqui está com cola, não ia ficar bom. Então, olhem aqui, gente. Eu estou apaixonada pela semelha. Ficou maravilhosa. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu acho que a Tia Lu já está merecendo um like. Então, deixem para mim o like. E quem não é inscrito em meu canal também, se inscreva, porque assim vocês vão ajudar o canal a desenvolver, tá? E eu vou poder, é, compartilhar aqui o meu trabalho. E o trabalho vai chegar para mais pessoas. Então, eu conto com vocês. Eu fiz aqui, olha, é, nessas marquinhas, eu passei esse lápis mais escuro, tá? E aqui, olhem, é, eu vou fazer, é, o risco da costura. Tá? Aqui eu estou fazendo, é, esses risquinhos, é, eles representam a costura. Então, eu estou fazendo de lápis, mas vocês podem fazer também, é, com a caneta permanente. Aqui não sobrou muito espaço, mas, é, eu vou fazer ele menor aqui. Eu vou aproximar aqui a Emília. Olhem aqui, ela ficou bem bacana, ficou bonita mesmo. Então, gente, é, vocês vão ter aí, essa sugestão de atividade, que é a criança completar o rostinho, tá? E depois colorir. Vou deixar também o desenho do rostinho em uma outra atividade, para que a criança possa também colorir ou pintar. E vocês ainda, tem a sugestão de atividade, que é recortar no papel todas as peças, para que a criança possa fazer a colagem. Além dessas atividades, é, que eu falei para vocês, eu confeccionei também duas, é, sacolas, conto e reconto, foi o nome do projeto. Aqui eu vou mostrar uma delas, mas eu vou deixar aí o vídeo para vocês, é, poderem conferir, tá? O projeto Conto e Reconto é muito interessante, porque, é, eu deixei uma sugestão de atividade, para vocês colocarem dentro dessa sacola, onde, é, a criança irá recontar para os pais, a história contada na sala de aula. E aqui, na parte de trás da sacola, tem uma orientação de cuidados, é, com esse material, é, um recadinho para a família. Então, assim, vale a pena conferir, tá? É, esse vídeo, é, desse projeto Conto e Reconto. Como eu disse, são dois vídeos, dois modelos de sacolas, e eu vou deixar aí para vocês. O matinho que eu fiz aqui, é, na árvore eu colei, agora esse outro eu não colei, porque, é, esse aplique, se eu for usar em algum outro projeto, ainda eu não sei como eu vou colar, tá? Mas, aqui ficou, é, essa dica para vocês, a confecção desses apliques, eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Eu elaborei com muito carinho, tá, gente? Então, vou deixar aqui essa sugestão de atividade, é, também, né, vocês vão poder trabalhar na sacola, como eu disse, é, para vocês, é bem interessante. E, eu agradeço a cada um de vocês, que ficaram comigo, até aqui no finalzinho desse vídeo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí